A apresentação de sax e flauta, que estão jogando em salas, junto com os alunos e a participação de professores também, vai ser uma tarefa bastante agradável para todo mundo. E aqui vamos demonstrar o que transcorreu do nosso trabalho, nesses 12 anos, que são novas, no efetivo, conquistas e muita luta. E no verso do programa tem um revisão da nossa história, do nosso trabalho também. E depois eu vou falar alguma coisa a respeito. A gente gostaria de abrir com o conceito que já fiz para sax, flauta, sax tenor, sax soprano, flauta e cordas. A intenção da gente era fazer ao vivo, no final do mundo, mas a gente teve que antecipar um pouco essa apresentação. Então a gente está com o sistema mídia aqui, só com um guia para mim, tá bom? Mas a ideia é melódica para vocês, esse conceito. Uma explicação, é um conceito contemporâneo, que eu escrevi, e a música contemporânea tem essa liberdade a gente trabalhar com várias tonalidades. Se eu escrevi, por exemplo, modal, tem que passar com vários modos, maiores, menores, e vários tonos também. Então pode soar de certa forma estranho, né? E quando você pensa uma delícia quando era no filme, como Harry Potter, né? Algo assim. Foi feito dentro, é uma canção, né? Foi uma canção, uma história que a gente viveu, né? E depois passou, passou para uma área, passou para os instrumentos, né? Então vamos com um concertinho. O concertinho é um conceito curto, né? E que não vai haver interrupção, né? Das paradas, né? E vai sendo uma sequência direta. Direto. Ok? Então vocês apareciam. Deve ficar sentado, porque é muito difícil. Que se tornou a ser? Vi Pretty Long derecho. É muito difícil. Enhocentando a gente. E aí? Vi Aztra da casa, a gente. Tô. 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 O que fica. Tô. Tô. Amém. 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 Amém.